Música Vejo ruínas de uma guerra Mais uma guerra por nossas mãos As armas foram as palavras A vaidade e a motivação Feridas que sangraram a alma A fé de muitos se perdeu Um dia irmãos hoje inimigos Matou seu amor que um dia nos fez um Música Quem vencerá Uma guerra entre mãos Uma guerra perdida Quem perderá Um povo escolhido Um povo ferido Música Pegadas, cantadas, faladas Por muitos que diziam ser irmãos Feridas que sangraram a alma A fé de muitos se perdeu Na cruz o exemplo nos foi dado Onde ficou o amor que nos fez um Quem vencerá Uma guerra entre mãos Uma guerra perdida Quem perderá Um povo escolhido Um povo ferido Um povo ferido Um povo ultimatamento Um povo ferido Cuidado Um povo ferido Um povo ferido Um povo ferido Um povo ferido Onde mor送 Um povo ferido Umwelhopper Um grupo ferido A CIDADE NO BRASIL